Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa Fala Deputado e hoje invadindo aqui o gabinete do deputado Fabinho. Grato pela recepção. Obrigado, seja sempre bem-vindo. Bom, o Fala Deputado nasceu para trazer, ampliar a voz dos deputados e também trazer você mais para perto do parlamento, para dentro do gabinete, para conhecer o trabalho do deputado, o que ele vem fazendo. E a gente separou hoje, junto com a produção, um projeto de lei que é o 654, que estipula um programa de formatura estudantil social. Explica para a gente, deputado. Fala. Fala, deputado. O que acontece? Nós éramos muito procurados lá na Câmara Municipal. As pessoas, principalmente, da rede pública, que ali ia se formar, procuravam ali sempre pedindo patrocínio, ajuda, de um jeito ou do outro. Pessoas que ficavam de fora, alguns conseguiam fazer uma rifa, vender. Ficavam de fora algumas pessoas. Por quê? Porque não tinham condições de estar ali arcando com alguns custos. Custos esses mínimos para nós termos uma dignidade. Até porque tem pessoas que estudam e ela chega ali naquele momento de fazer a sua formatura. Ela está ali esperando ali uma festa, uma colação de grau. E isso que nós colocamos nesse projeto é importantíssimo para darmos mais dignidade a esses alunos que aí não têm condições de fazer, de participar de uma colação de grau, de uma formatura, ter um álbum. Hoje em dia, é muito simples. Nós podemos ajudar. Fazer convênio com empresas que têm esse intuito de poder ajudar. Então, esse projeto vai pacificar e vai melhorar muito os alunos, principalmente daqueles que mais necessitam do poder público. Eu me lembrei aqui do casamento social. Quer dizer, de certa forma, são ritos, são ciclos que precisam ser concluídos de uma forma adequada, até como troféus, né, deputado? Com certeza. As pessoas, muitos, não têm condições. E você fazendo isso como um todo... Um exemplo, nós temos aí oito, nove colégios que vão formar uma turma. Poderíamos reunir ali toda essa turma e fazer uma colação de grau com todos ali, sendo participando e realizando sonhos. Até porque você fazer um investimento na educação, esse é o melhor caminho que nós temos para melhorar a vida. O que o programa prevê? Eu estou vendo aqui que ele fala em local adequado, um número de convidados. Como que o senhor pensou em estruturar isso? Nós temos o projeto e o que acontece? Ele prevê aí um local adequado, trazer ali o cerimonialista, trazermos ali fotógrafos e fazer uma festa bonita para podermos entregar uma formatura digna para esses alunos. Como é que funcionaria? Vamos dizer assim, uma turma, vamos supor, do Liceu Coiabana está formando, mas nem todos conseguiram participar da formatura porque tinha um custo e tal. O Estado faria uma parceria com entidades privadas, ou mesmo o terceiro setor, ou as próprias organizações estudantis para oferecer uma formatura para aqueles que não tiveram, é isso? Com certeza, não, uma formatura padronizada, vamos dizer assim, nós temos lá uma classe com 40 pessoas, e ia custar X, o Estado poderia ir ali e ajudar ali naquela, vamos dizer assim, numa grande festa cívica, vamos dizer assim, que a pessoa está ali se formando. Então, de certa forma, eu lembrar, por exemplo, do casamento social, é mais ou menos isso, quer dizer, é uma ideia da gente auxiliar as pessoas a cumprirem essa etapa, né? Com certeza, que é uma etapa muito importante, né? Como é o casamento, né? O casamento social que casou quantas pessoas que estavam aí, milhares de pessoas, que estavam aí, vamos dizer, amasiados, juntados, né? E que iriam casar e não tinham as condições. E aí o Estado veio e deu condições para podermos aí realizar esse casamento, que foi um projeto muito importante. Agora, tem uns critérios disso também, quer dizer, nada de álcool, cigarro, drogas, nem empresas que trabalhem com isso também não poderiam anunciar, né? Não, com certeza tem as suas regras, né? As suas condições para podermos participar e fazer uma grande festa. Tá ótimo. Parabéns, deputado. Bom, esse é o Fala, deputado, de onde você fica por dentro do que acontece no parlamento, conhece um pouco mais o gabinete dos deputados e sabe também do dia a dia, dos temas polêmicos, dos projetos de lei, das audiências públicas. Continue conosco, assista o Fala, deputado na sua TV Assembleia. Fique com Deus. Fique com Deus.